Na tarde de sexta-feira, dia 31, os moradores e comerciantes do Boqueirão receberam Alberto Mourão e Maura Lígia, que caminharam pelas ruas do bairro. Durante o percurso, os eleitores falaram sobre a infraestrutura de Praia Grande, após as administrações de Mourão frente à Prefeitura. Apoio o Mourão porque eu quero que ele dê sequência no que está dando certo já na cidade e é o que eu confio. Ele é um empresário, empreendedor, entendeu? Tudo de bom que nós temos na Praia Grande hoje está relacionado ao nome do Mourão. Então a gente tem realmente que apoiá-lo e considerar tudo isso. Voto no Mourão porque ele gosta de animais. Ele gosta muito de animais, por isso que eu voto nele. E ele é um prefeito maravilhoso, sempre fez muito pela cidade e eu acredito nele, acredito demais nele. Então o meu voto é dele. Né, Nina? É dele ou não é, Nina? É, né, filha? Vote no Mourão, cuidando da sua saúde, da sua segurança e do seu bem-estar. Tchau, tchau.